Se eu te perguntar, você sabe mandar um e-mail? Talvez você fale que sim, talvez que não. Mas e se eu te perguntar, você consegue ter certeza absoluta que um e-mail seu foi de fato enviado? Ou você fica na dúvida, eu acho que eu enviei, eu acho que eu fiz certo. Sabia que tem como a gente tirar essa dúvida? Sabia que tem como a gente ver exatamente se o e-mail foi ou não enviado? E para quem que ele foi enviado de fato? Olha só, eu vou abrir o meu Gmail como exemplo. Está aqui o aplicativo Gmail, olha. É esse aplicativo aqui. Eu vou abrir. Quando ele abre, ele abre nessa tela inicial e aqui embaixo tem um botão escrito escrever. Eu toco em escrever. Para quem que é o e-mail? Eu coloco aqui para quem que eu estou enviando. Eu vou enviar para um contato nosso. Suporte arroba 40maisdigital.com.br É 40maisdigital apesar de ser 60 hoje, porque são alguns e-mails que a gente tem aqui que a gente continua utilizando. E aí, terminei. Mostrou qual que é o e-mail aqui embaixo. Eu toco aqui para selecionar. Eu falo qual que é o assunto e depois eu escrevo o e-mail. Então, toquei no assunto, e-mail, teste. Toco embaixo em escrever. Apenas um e-mail de teste. Pronto. Escrevi. Toco aqui para enviar. Bem simples, concorda? Que enviar um e-mail é simples. Mas e aí agora? Se for algo muito importante que você precisa ter certeza que a pessoa de fato recebeu. Você consegue ficar tranquilo sabendo, ah não, meu e-mail com certeza foi enviado porque eu sei fazer isso aqui direitinho? Eu te confesso que eu, por mais que eu saiba, por mais que eu use e-mails com frequência, eu verifico se esse e-mail de fato foi enviado. E é isso que eu vou te ensinar agora. Na semana que vem vai acontecer a jornada independência digital. E é comum que, às vezes por alguma dificuldade, você não consiga assistir a aula. E aí, o que é normal as pessoas fazerem? Nos mandarem e-mail falando, professor, não consegui assistir a aula tal. Ou, eu não me cadastrei a tempo e por isso eu não estou recebendo a aula. Tem como eu me cadastrar? Tem como eu receber a aula? E aí, a pessoa está lá querendo participar, me manda o e-mail, mas como é que ela sabe se de fato o e-mail foi enviado? Então, saber enviar e-mail é importante, mas igualmente importante é saber ter onde olhar para ter a certeza de que esse e-mail foi de fato enviado. E aí, no Gmail, a gente vai tocar nessas três barrinhas aqui. E aqui, a gente tem as caixas de e-mail, várias caixinhas que eu não vou entrar no detalhe, mas eu preciso que você procure uma, a chamada de enviados. Quando você toca no enviados, aqui você tem a certeza se o seu e-mail foi de fato enviado ou não. Então, por exemplo, eu acabei de enviar um e-mail junto com vocês e olha o e-mail aqui. Eu toco aqui e eu consigo ver. Olha, e-mail teste, foi enviado para suporte, apenas um e-mail de teste. Então, quando eu venho aqui e verifico isso, eu posso ficar tranquilo de que meu e-mail foi de fato enviado. Às vezes você está mandando um documento para alguma coisa importante. Você olhando aqui, você tem a certeza de que o e-mail foi enviado. Porque se você olhou aqui e o e-mail não foi, alguma coisa de errado tem. E aí você vai ter que reenviar ou perguntar à pessoa se ela passou o endereço correto ou não. Então, assim, quer ter a certeza de que o e-mail foi de fato enviado? É só você vir nessa pastinha do jeitinho que eu mostrei e aqui você tira a sua dúvida. Eu prefiro não ficar com dúvida do que achar que eu fiz certo. Eu espero que com você também seja assim. E olha, não se esqueça, na próxima semana começa a Jornada Independência Digital. Um evento especialmente preparado para você que tem mais de 60 anos e não aguenta mais depender dos outros para usar o próprio celular. Para você que não aguenta mais ter medo do seu próprio celular. Para você que quer ter a certeza de que aquele e-mail foi de fato enviado. Porque se você não tem a certeza, você fica Ai meu Deus, será que isso foi? Será que deu certo? Eu não posso perder essa oportunidade? Eu não posso... Sabe? Aqui você resolve isso. Várias coisas são assim no celular. E eu estou aqui para te ensinar, mas de nada adianta o Vinícius aqui se você não estiver aí do outro lado pronto para aprender e de verdade colocar em prática o que eu ensino. Então, se você já está inscrito para a Jornada Independência Digital, maravilha! Se você ainda não está inscrito e quer participar, na descrição desse vídeo tem os links de inscrição. O que é link, Vinícius? Link é um texto em azul que você vai tocar o seu dedo para se registrar. Vai ter o link para se registrar e também o link para entrar no grupo do WhatsApp, para receber as aulas direto no seu WhatsApp. Não fique de fora se você de verdade quer aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros.